Hoje eu trouxe uma surpresa pra vocês. Eu fui lá na Jovem Guarda e busquei Jani e Eron D. Não se vá! Se ligue só! Não se vá! Aô, boteco! Jani e Eron D. Não se vá! É um solo simples, viu? Eu vou passar mastigadinho pra você agora. Já vá logo deixando seu like pra você não esquecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative o sininho que tá do seu lado direito pra você receber as notificações. Se você quiser ser membro VIP no meu grupo de WhatsApp. Duas aulas de músicas completas. Com acordes, com batida, com solinho, quando a música tem. Dedilhado, quando a música tem. Duas. Vai ser toda terça e toda quinta. Eu mando no meu grupo de WhatsApp. Se você quiser ser membro VIP, é um valor simbólico mensal. Oito aulas por mês. Meu WhatsApp tá inscrito aqui no título do vídeo. É só você me mandar uma mensagem por áudio ou por escrito assim. Quero ser membro VIP no seu grupo de WhatsApp. Lembrando que as minhas aulas, 99% são de músicas antigas. São de sertanejas, músicas raiz, raiz antigas. Eu não trabalho com música sertaneja atual. Apenas só músicas raiz. Sertanejo raiz, tá ok? Música romântica, música brega e etc. Assim sucessivamente, tá ok? Meu WhatsApp tá inscrito aqui no título do vídeo. Então vamos lá. Esta música, a introdução dessa música aqui é só lá e mi. Lá maior e mi. A batida dela é uma batida universal que eu já ensinei aqui no canal. É duas batidas pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo e uma pra cima. Coloca o Lá maior. Eu coloco o Lá maior assim, ó. Eu não uso assim, tá vendo? Eu gosto de usar assim. Isso é questão de costume, questão de gosto, tá vendo? Eu uso o dedo mindinho aqui, tá? Mas você pode usar da maneira que você gosta de usar aí. E depois o Lá maior, você vai colocar o mi com sétima, né? Isso aqui é o mi com sétima, ó. Você pode colocar o mi com sétima assim, ou você pode colocar só ele assim. Você vai bater da tônica de cada acorde pra baixo. O acorde de Lá, você vai bater da tônica pra baixo, que é a corda Lá. Que é a quinta corda. Pra baixo. O mi, você pode bater todas as cordas. Então a batida vai ser assim, ó. Duas batidas pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo e uma pra cima. Então fica assim, ó. Acabou. Ó, devagar. Você só vai repetir a batida. Presta atenção, hein? Ó. Repetindo. Lembrando que pra você fazer a batida, você tem que deixar a sua mão solta. Você não precisa apertar muito forte a palheta não, tá? Deixa bem flexível. Deixa bem flexível a sua mão. Lembrando que você tem que colocar o braço, encostou aqui em cima. Você deixa a sua mão solta. Tá ok? Ó, tem que desmunhecar. Aqui não tem jeito não. Aqui pra tocar a viola, não tem que desmunhecar. Ó lá, hein? A mente poluída aí, ó. Então lá, Lá maior e Mi com sétimo. Então fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. São duas batidas completas em cada acorde. Entendeu? Desce do sofá a barriga de pão. Desce do sofá. Tem criança em casa sim, né? Aqui não tem esse negócio não. E tem edição também não. Eu falo mesmo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Lá. Mi com sétima. Lá. Aí vai repetir de novo. Mi com sétima. E Lá. É onde ele começa a cantar. Essa é a harmonia do início aqui. Agora o solinho, você vai pegar aqui, ó. Vou até chegar mais próximo aqui, pra você entender melhor. Assim, ó. Ó. Não pode ficar aqui. Essa é a posição melhor pra você. Eu tô saindo aqui, ó. Da primeira corda com o dedo 1 na nona casa. E a segunda corda com o dedo 2 na décima casa. É só você observar onde tá os meus dedos, certo? E você fazer a contagem. Ó. Eu vou usar essas notas aqui, ó. Primeira corda, nona casa. Segunda corda, décima casa. Aqui vai ser primeira corda, décima casa. Segunda corda, décima segunda casa. Certo? Quando eu vim pra cá, vai ser a primeira corda na sétima casa. Certo? Na sétima casa. E a segunda corda na nona casa. Então, o solo, ele fica assim. Você vai bater nas duas cordas, porque ele é duetado, né? Na realidade, eles gravaram dois violões. Um de cada vez, na versão original. Mas você pode fazer aqui. Junto aqui. De uma vez só. Vamos lá, vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir pra cá agora e vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar batendo a palheta nas duas cordas. Pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima. Movimenta só os dedos aqui, assim, ó. Ó. Aqui, ó. Movimenta só assim, ó. Tá vendo? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Aí você vai voltar. Viu? Só que você não para, não. Você vai continuar, ó. Assim, ó. Viu? Fazer bem devagarinho pra você, ó. Ó. Aí ele vai repetir de novo. Aí na segunda parte, você já vai... Você não vai vir pra cá mais, não. Daqui, você já vem pra cá, ó. Com o dedo 1 na primeira corda, na décima segunda casa. Dedo 2... Dedo 3 na segunda corda, na décima quarta casa. Tá vendo? Aí você vai vir pra cá com o dedo 1 na primeira corda, na décima quarta casa. E o dedo 2 na segunda corda, na décima quinta casa. Certo? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Aqui, você já vai vir já com o dedo 1 na décima casa, na primeira corda. E a segunda corda, na décima segunda casa. Aí você vai parar aqui, ó. E você para aqui, ó. Justamente aonde você começou o solo. Então, fica assim. Essa última parte fica assim, ó. Ó. Pulou, hein? Viu? Então, só que a palheta, eu parei aqui, mas não é pra você parar, não, viu? Não é pra você parar, não. Então, você vai fazer devagarinho, ó. Devagar, ó. Viu? É uma mãozinha com açúcar, tudo mastigadinho pra você, tá ok? Meu WhatsApp tá escrito aqui no título do vídeo. Venha ser membro VIP do meu grupo de WhatsApp, um valor simbólico mensal. Oito aulas por mês, duas músicas completas por semana, tá ok? Vou deixar o link do canal do meu irmão Ney Oliveira, né? Meu professor de violão, tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal dele, que tem muita coisa bacana lá. Se você é iniciante, nível zero, até intermediário, venha tomar aula comigo, manda mensagem pra mim no meu WhatsApp, tá ok? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém?